Olá pessoal, eu sou a Juliana Rezende, professora de matemática, e na aula de hoje eu vou te dar umas dicas a respeito de porcentagem. Vou te mostrar uma questão típica do Enem, da maneira que eles mais gostam de cobrar. Uma questão que aparentemente é difícil, mas na verdade a dificuldade dela está toda no enunciado. A partir do momento que você consegue interpretar bem o que está sendo pedido, a questão fica fácil de resolver. Vamos dar uma olhada? Essa aqui, gente, é uma questão, também é uma questão da prova PPL, tá? As questões em geral dessa prova, elas são mais difíceis, assim, até a interpretação delas. Mas vamos tentar entender, ó. A figura mostra os preços da gasolina no Brasil e nos Estados Unidos, feita a conversão para reais, considerando o preço total de venda ao consumidor, abaixo do nome dos parceres, e os valores das parcelas correspondentes à refinaria, aos tributos e à distribuição e revenda. Nossa, que saudade, né, gente, quando a gasolina era R$ 2,80. Aí, aqui, ó, no Brasil, ó, no Brasil, a gasolina custava R$ 2,80 nessa época aí. Aí, R$ 1,37 era para a refinaria. R$ 1,00 de impostos, de tributos e R$ 0,43 para a revenda. Então, essa que é a composição do preço da gasolina no Brasil nessa época aí. Agora, e nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a gasolina custava R$ 2,00. R$ 1,52 para a refinaria. R$ 0,26 os tributos. E R$ 0,22 para a revenda. Revenda e distribuição. Agora, vamos tentar ficar bem atento aqui ao enunciado, né? Note que, considerando apenas a parte correspondente à refinaria, o preço da gasolina vendida no Brasil é inferior ao cobrado nos Estados Unidos. Observa, ó, o que vai para a refinaria no Brasil é R$ 1,37. O que vai para a refinaria nos Estados Unidos é R$ 1,52. O que que faz a gasolina no Brasil, então, ser mais cara? Os tributos e o lucro dos revendedores. Mas vamos lá. Note que, considerando apenas a parte correspondente à refinaria, o preço da gasolina vendida no Brasil é inferior ao preço cobrado nos Estados Unidos. A distribuição e a revenda aumentam o preço final de venda nos postos brasileiros. Suponha que fosse tomada a decisão de se diminuir o preço final de venda nos brasileiros, sem alterar a parcela do preço da gasolina vendida na refinaria, de modo que o preço final se igualasse ao cobrado nos postos dos Estados Unidos. O percentual mais aproximado de redução dos valores em tributos, distribuição e revenda seria? Como eu falei, gente, é uma questão que ela é mais difícil por causa do enunciado aí. A gente fica meio na dúvida por causa do enunciado, mas vamos tentar ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue resolvê-la aqui. Olha, o que que acontece? Eu quero baixar o preço da gasolina no Brasil. Quero que o preço da gasolina no Brasil caia de R$2,80 para R$2,00. Só que eles colocaram uma regra aí. A gente não vai mexer no preço da refinaria. Esse preço aqui, a gente vai manter ele fixo. Onde é que a gente vai ter que diminuir o preço? A gente vai ter que diminuir nos tributos e na revenda. Repara, quanto que é o tributo e a revenda? Isso é responsável por R$1,43 no preço da gasolina. Eu quero que a minha gasolina seja vendida só a R$2,00. Mesmo preço dos Estados Unidos. Repara, se a gente não mexer no preço da refinaria, Esses dois juntos aqui dão R$1,43. Mas eu quero abaixar isso. Eu quero que o preço caia para R$2,00. Para o preço cair para R$2,00, o que é R$1,43 vai ter que cair para R$0,63. Por que, gente, R$1,63? Porque imagina, R$1,37 da refinaria, mais 0,63 do tributo e da revenda. Confere. R$10 vai 1, R$10 vai 1, R$2. Para quanto que vai o preço da gasolina? Para R$2,00. Então, tenta entender. Agora, volta lá no enunciado para mim. O percentual mais aproximado de redução dos valores em tributo, distribuição e revenda seria. Então, eu tenho que abaixar isso aqui. Vou pensar. Hoje em dia, eu cobro R$1,43. Esse R$1,43 representa 100% para mim. Eu tenho que abaixar para R$0,63. Ou seja, esse fio aparecendo aqui. Eu tenho que abaixar para R$0,63. Para abaixar para R$0,60, eu vou ter que dar uma redução aqui de R$0,80. Por que, gente? Imagina. Em dinheiro, daqui para cá, a gente vai ter que reduzir R$0,80. Que é o que a gente já sabia, né? De R$2,80 para R$2,00, a gente tem que tirar R$0,80. E aí, você pensa. Esses R$0,80 correspondem a quanto? A X. E aí, você faz essa regra de 3. Dá uma olhada. Duas casas decimais em cima, duas casas decimais embaixo. Eu posso cortar de uma vez. Vai ficar... Vou fazer aqui de uma outra cor. Vai ficar 143X. Vai ser igual a 800%. Então, vai dar 8000%. O que vai ser o X? 8000% dividido por 143. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que fazer essa conta aí. A conta, gente, na verdade, para mim, ela é o de menos. Eu preciso saber, se vocês entenderam, qual que é a lógica aí. O que a gente... O que a gente fez aqui? É, a Isabela está falando que não entendeu de onde veio o 63. É porque eu tenho que vender... Eu não quero vender mais a gasolina a R$2,80. Eu quero vender a gasolina a R$2. Só que a gente não vai mexer nesse valor aqui que é fixo. De R$1,37 para R$2,00, o que está faltando? Está faltando R$0,63. Então, juntando tributos mais revenda, tem que dar R$0,63. E para dar R$0,63, tem que diminuir quanto? R$0,80. Esse preço a gente não vai mexer. Eu quero vender a gasolina no Brasil a R$2. Só que eu não quero mexer no preço que a refinaria cobra. A refinaria cobra R$1,37. Está bom, porque está até menor do que os Estados Unidos. Eu quero mexer nos tributos. Aí, juntando tributo e revenda, tem que dar isso. De R$1,43 para R$0,63, teve uma redução de quanto? De R$0,80. E aí, eu quero saber o que é isso. Fazendo essa conta aqui, gente... Vamos fazer ela num cantinho qualquer. R$8.000 dividido por R$143. O que mata são essas contas na prova, né? Mas não tem muito jeito, tá, gente? A gente vai ter que fazer. Vamos ver. R$8 não dá, R$80 não dá. Tem que ser R$800. O que deve dar isso? Será que dá R$5? R$500 dá. R$143 vezes R$5. R$15 vai 1. R$20 com 1, 21 vão 2. R$5 com 2, 7. Então, vai dar R$715. Vai sobrar R$85. R$715. Vai ficar R$715. R$85 com 50 vai sobrar R$135. Não dá para dividir, coloca um zero e põe uma vírgula. R$1.300 deve dar o quê? R$9? R$9. Ele quer aproximado. Então, isso aqui vai ser aproximadamente R$55,9%. Então, pensa aí, qual que é a redução que a gente vai ter que dar nos tributos e na revenda? R$59,5%. Como está aproximado? Deixa eu ver o que ele colocou. Colocou R$56. Ora, eu espero que você tenha entendido tudo aí passo a passo. Se você reparar, você vai ver que eu gastei bastante tempo na resolução. Mas não é porque a questão é uma questão grande para ser resolvida, não. É porque eu aproveitei para te mostrar detalhes valiosos que vão te ajudar a aumentar essa nota no Enem. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente no Instagram. Um abraço e até a próxima dica.